As imagens são impressionantes. Em Hervaldo Oeste, o leitor Valsir Triquês fotografou o exato momento em que um raio atinge a rede elétrica no centro do município. Ele estava fotografando as condições do clima para enviar um amigo que mora no Maranhão quando, de repente, o raio caiu bem próximo dele. Já em Joaçaba, o leitor Avrum Kotliarenko também fez o registro quando começava um temporal no município. Um raio atingiu a região do bairro Jardim Cidade Alta, nas proximidades da empresa Xere. Nessas imagens, primeiro em tempo real e depois em câmera lenta, é possível ver o raio caindo em uma área de mata. Esse registro foi feito por volta das 8 da manhã. Tchau. Tchau.